Música Superior Tribunal de Justiça participa da coordenação da segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. Por meio das ouvidorias públicas do país, o cidadão ganha voz. Para a sociedade conhecer direitos e o papel dessas unidades, a segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos ocorre durante todo o mês de junho. Nesta edição, o Superior Tribunal de Justiça integra o comitê de organização do evento. A maratona foi idealizada pela CGU e esse ano a participação do STJ vem para contribuir e também para incentivar que mais órgãos do Poder Judiciário participem da iniciativa, difundindo as suas ouvidorias e os serviços prestados à sociedade. A adesão à maratona é bem simples, basta acessar o site da CGU, preencher o formulário de adesão e após seguir as instruções e postar em suas redes sociais os cards da campanha. Em média, 500 demandas por mês chegam aqui na ouvidoria do STJ. São elogios, pedidos de informações, sugestões que ajudam a aprimorar o serviço público da corte. Com a segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, a expectativa é que aumente a procura pelos serviços da ouvidoria. O prazo de inscrição para as ouvidorias públicas de todos os níveis da Federação e dos Poderes vai até o dia 10 de junho. As publicações relacionadas à campanha devem conter a hashtag oficial Esse direito é de todos. Serão premiadas com troféus e certificados as três ouvidorias com maior número de visualizações. Essa campanha tem por espírito motivar as ouvidorias a fomentarem a participação social para que o cidadão conheça o canal da ouvidoria que é um meio para se comunicar com o Estado. Então, mais do que um troféu que será dado àquelas ouvidorias que se destacarem na mobilização por meio de suas redes sociais, essa campanha busca alcançar efetivamente o cidadão para que ele conheça como exercer os seus direitos. A iniciativa é realizada em junho para comemorar o mês da criação da Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público, instituída há cinco anos. A Maratona vem não só para celebrar essa grande conquista que foi a Lei de Defesa dos Usuários, como também para reforçar o papel das ouvidorias como esse canal de participação social e a importância de que a gente tenha serviços públicos prestados com qualidade e no interesse do cidadão.